Música São muitos rostos que formam a cara do Brasil nas Copas. Para ser mais preciso, 313 jogadores já passaram pela seleção. Essa é apenas uma das curiosidades da exposição. A história por aqui ganha outros contornos e o Brasil aparece como campeão de todas as 20 edições do campeonato. A gente faz uma fantasia de, então se a gente ganhou, como que é ganhar 20 campeonatos de Copa do Mundo? A gente tem ajuda ali de jornalistas, de ex-jogadores, que é muito legal essa brincadeira. Para todo mundo entrar nessa brincadeira e tirar um pouco o espectador desse lugar comum, né? De sempre assistir um vídeo, onde você sempre vai trazer uma narrativa que é de verdade, que é uma... e não uma ficção. Por que ganhamos? Por que perdemos? A exposição conta essa história de modo bem-humorado e não oficial. E cá para nós, qual brasileiro que gosta de futebol não teria esse desejo? Todos os torneios disputados até agora pelos jogadores da seleção do nosso país, erguendo a taça mais disputada dos gramados. Nessa ducha musical, o visitante ouve composições que nasceram da inspiração de jogadores brasileiros nos vestiários da Copa. Tem também a réplica da taça Jules Rimet, premiação oficial do torneio até 1970, quando o Brasil recebeu o troféu em definitivo por ter conquistado o campeonato pela terceira vez. Além da bola da final de 1962, entre Brasil e Tchecoslováquia, e a camiseta azul do uniforme de 1958. O que não falta são turistas de outros países conferindo a exposição. É o caso de Alfonso e Patrício Godói, que vieram da Colômbia. Os dois irmãos vão acompanhar os jogos da seleção colombiana e gostaram do que viram na exposição. A exposição é espetacular. Pensávamos vir a ver o Museu Paulista e muito bom. É bom, admirando muito os jogadores e os campeonatos do Brasil. A exposição revela ainda os pratos preferidos dos jogadores nos mundiais. No gosto dos brasileiros, ganha disparado o tradicional arroz com feijão. E não são apenas os jogadores que fazem parte da história da seleção nas Copas. O roupeiro Chimbica participou de três mundiais. E o massagista Mário Américo esteve em oito torneios. Nesse armário, dá para conhecer um pouco mais da história e personalidade desses craques que ajudaram a seleção nos bastidores dos gramados. O paraense Wagner vai acompanhar o jogo de abertura com mais quatro amigos e recomenda visitar o museu. Quem gosta de futebol, quem ama de futebol, tem que vir aqui no Museu do Futebol para conhecer. Isso aqui é demais, conhecer a história do futebol. Estamos aqui, ansiosos para o jogo. Torceria o Brasil ganhar. Nessas caixas aqui, também dá para conferir mais animações com os craques brasileiros. Mas aí, a nossa câmera já não consegue mostrar. Só mesmo passando no Museu do Futebol para dar uma espiadinha ao vivo. Música 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 Música